Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 40. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe, Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou, Tu compreendestes o que estás lendo? O eunuco respondeu, Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe, Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, e partindo dessa passagem da escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe, Aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto, e passando adiante evangelizava todas as cidades até chegar à Cesareia. Salmo responsorial retirado do Salmo 65 Aclamai o Senhor Deus ou a terra inteira. Nações glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá a vida à nossa vida, e não permite que vacilem nossos pés. Todos vós que a Deus temeis, vim te escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 6, Nos versículos 44 ao 51 Naquele tempo disse Jesus à multidão Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o Pão da Vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o Pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o Pão vivo descido do céu, quem comer deste Pão viverá eternamente. E o Pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Meditando a Palavra de Deus Na primeira leitura, encontramos-nos hoje com o relato da conversão e do batismo do eunuco etiope. Sendo um simpatizante do judaísmo, ele lia o quarto cântico do servo sofredor do Senhor, do profeta Isaías. Isaías capítulo 52, dos versículos 3 aos 53 e versículo 12. Porém, não compreendia. Filipe, diácono da igreja, sob a luz do ressuscitado, interpreta as escrituras para o eunuco e anuncia-lhe a boa nova de Jesus. A adesão à fé é selada com o batismo recebido. Estamos diante de processo de conversão, acolhida da palavra proclamada pela igreja, o batismo recebido e a alegria de uma nova vida. O evangelho de hoje insiste na temática da fé. Quem crê possui a vida eterna. Assim, a fé em Jesus se torna elemento salvífico. Contraposto ao maná, Jesus é o pão da vida, do qual quem comer nunca morrerá. Além disso, a ênfase eucarística do discurso de Jesus se torna muito clara. Desse modo, a eucaristia instituída no ministério pascal de Jesus é alimento de salvação para todas as pessoas que, pela fé, desejam aderir ao Cristo, Filho de Deus. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças a seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só o acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e esses males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma, Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Santíssima Trindade com trinitária fé, Amém. Música 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 Música